A virada cultural ontem foi um evento espetacular, aliás, no final de semana, começou sábado, se estendeu até ontem, parabéns à Secretaria de Cultura, à Prefeitura, pelo evento, quantos locais foi absolutamente descentralizada a festa, mas tivemos muitos problemas de segurança, né? Como é que foi a atuação da polícia civil, especialmente, sob a sua responsabilidade? Olha, foram mais de 40 pessoas presas, vários receptadores presos ali na região da, como eu falei da Santa Figenia, o Eguanazes, foram todos atuados lá pela primeira seccional, o doutor Roberto, passou a tarde e noite fazendo fragante, e não parava de chegar gente conduzida ali com 8, 10 celulares, várias apreensões, com uma pessoa só foi apreendido, mais de 40 aparelhos roubados, a gente aprendeu um lote de celular que estava tocando aí no dono, procurando o celular, que não tinha nem percebido que tinha sido roubado ali na virada. Então, a polícia trabalha, trabalha muito, né? O que a gente tem que falar é, como você fala, mudou a lei, pegou um celular desses caras aí de receptador, eles têm que ir para a cadeia, mas ele se livra, ele acaba se livrando e vai embora, até mesmo antes da polícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí